Terezinha! Mas como tá bonita! Ainda bem que eu te encontrei! Pelas barbas de camelo! Sabe aquela garrafa que eu dei pra você, que eu tranquei aquele espírito maligno? Essa? Eu preciso dela agora! Claro que não! Tizinho tá aqui dentro, você acha que eu vou te dar? Terezinha, acabei de ler aqui, ó, que essa... Ela mesma, essa garrafa vale muito dinheiro, ela deveria estar no museu! Vale quanto? Ô, Tete, se ele falou que vale dinheiro, é melhor a gente averiguar, analisar isso direitinho, porque vai que a gente vende a garrafa, a gente fica rico! Ah, não, peraí, Deus, pelo amor de Deus, eu... Vender tizinho? Isso é um absurdo! É mesmo! Você viu levar tizinho pra museu? Tá maluco? Com certeza, pelo amor de Deus, mas agora sim, só pra gente saber quanto é que a gente tiraria aí no tizinho aqui. Meu Deus, tá dizendo aqui que essa garrafa pode valer até 120 milhões de reais! Que, convertendo, dá exatamente 120 milhões de reais! Eu, hein? Micharia! Micharia? Micharia! Tizinho vale muito mais que isso! Não devolvo! Quer dizer, devolvo! Um pouco de gente já tem! Só se você tirar tizinho daqui de dentro! Pode deixar que a gente, né, Bebeto? A gente resolve! A gente resolve! É só você falar pra gente como é que a gente tira tizinho de dentro da garrafa! Então, é que vovô só ensinou a colocar, vovô não ensinou a tirar! Não sei tirar tizinho! Ah, vovô não ensinou não, né? Já que vovô não ensinou a mandiga de tirar, então tu vai ficar sem tuas garrafas! Se dá licença! Que eu vou ficar com tizinho pra merda! Agora tu vê que eu vou vender finado! Eu, hein? Não me liga! Não me chama! Abuzélio! Abuzélio! Você tem que entender a psicologia da Tetê! Se você quiser que ela te dê um bife, você tem que dar uma boiada pra ela! Peraí, peraí, tu faz assim, ó! Será que você é amigo dela? Você é amigo dela? Convinze! Ela me dá a garrafa! Precisa da garrafa! A parada é o seguinte, arrumar um inquérito com Terezinha é um negócio complicado, gente! Tá bom, então eu vou fazer o seguinte! O quê? Eu dou 10% do valor da garrafa pra quem me trouxe a garrafa! Irmão, deixa com a gente que eu e Bebeto a gente vai resolver essa história! Não, Bebeto? Vamos embora! Caramba! Como fala aquele ditado árabe! Vocês são pica! O quê? Pica! Pica! Porque abre torneira e sai muita água! Ah, eu não aguento, eu não aguento! Jéssica ainda vai matar uma! Agora eu tive que fugir até pela janela! Regineu! Oi! Regineu! Fala aí, cara! Me dá o resultado aí! Conta que dá 10% de 120 milhões! Irmão, assim, eu faço essa cara de inteligente, mas eu não sei calcular, não! Depois eu faço na calculadora! Eu tô preocupado com uma coisa, Regineu! Será que a TT ainda tá muito apegada? A Tizil? Pelo amor de Deus! Bebeto, Tizil, aquilo ali é um encosto que não desencosta nunca! Esse encosto de Tizil tá aqui dentro desse programa de Vai Que Cola desde a primeira temporada, amigo! Entendeu? Fecha o cachê melhor do que nós e nem vem trabalhar! É mesmo! A gente tem que descobrir quem é o empresário dele pra negociar o nosso salário! Com certeza! Vamos fazer o seguinte, cara! O que a gente não pode, falando em salário, é perder essa comissão! Entendeu? Pois é! Porque pensa bem! Se a gente ficar sem a garrafa do Tizil, a gente volta a ter chance com a TT! Porra, gostei, hein? Aaaaah! Da que que vocês tão falando, hein? Vocês quem? Quem? Opa! Como é que tá? Tudo bom? Chegou agora? Chegou agora! A gente não fala nada! Nem se fala, gente! Nem se gosta, gente! É, a gente não se gosta! Não! Vocês tão falando de dinheira! E dinheira é bom para oma! Porque se oma tem dinheira, oma compra presente para a Jéssica pra dar um pouco de folga para oma descansar, sabe? Falou em nome da Jéssica, falou em cilada, hein? Ó, Juventude, é o seguinte, preste atenção aqui no ditado. Dromedário que não foge da areia... Dromedário que não foge da areia... Bife... Bota ovo... A milanesa! É o ditado aí, esse! Entendeu? Foca na fofoca! Foca na fofoca, amigo! Obrigado pela fala! Foca na fofoca! Foca na fofoca! Amigo, foca na fofoca! Seu pai deu um jeito de ganhar 120 milhões pra quem conseguir pegar a garrafa do Terezinha, cutizinho dentro e dá pra ele! Ah, muito bom! Muito bom! Muito bom! Então, oma, vai falar com Jéssica, pai! Jéssica ajuda! Pelo amor de Deus, vai falar com Jéssica! Você tá louco? Jéssica não pode saber disso! Jéssica não pode botar a mão em seu dinheiro sagrado! Jéssica não pode saber disso de jeito nenhum! Ah, mas se oma não fala com Jéssica, depois ela pode ficar muito brava... Ah, atenção não! Jéssica é igual pinche! Faz barulho, 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 mas não morde, não! Morde, morde muito! Omar! Omar! Cadê você? Quero outro, tô te procurando! Bom, retira o que eu disse, mudei de opinião, é um pinche assim, com licença. É, então eu vou...